Pois é, todo mundo preocupado com a Rússia, mas a China também está numa situação bastante delicada, tá? Vamos entender esse assunto aqui, a economia da China está desmoronando. Essa notícia foi sugerida por Babu, Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a China e a Rússia tinham um entendimento nessa guerra aí, né? Certamente a China já sabia da invasão da Ucrânia, isso foi meio combinado, e a China estava naquela perspectiva de ver como é que o Ocidente iria reagir à invasão Rússia na Ucrânia, porque a China também tem um interesse em Taiwan. Não é a mesma coisa, são situações muito diferentes, ainda assim era certamente de interesse da China entender como é que ia desdobrar essa questão lá na Ucrânia, né? Só que, o que está acontecendo nessa história? Olha, a China é o maior consumidor de energia do mundo, de petróleo, gás, todos os tipos de energia. E com essas sanções à Rússia, o preço do petróleo está subindo muito, e com isso a China está sendo muito prejudicada, a economia da China já não vinha bem, e agora a coisa está piorando sensivelmente por lá, né? E você pode falar assim, ah, caramba, mas agora é muito fácil, já que a China e a Rússia são aliados, basta a China comprar petróleo da Rússia. Vai comprar baratinho, porque a Rússia não pode vender para mais ninguém. O problema é que não é tão simples assim. Para você aumentar a quantidade de compra entre a Rússia e a China, você precisa construir gasoduto, oleoduto, portos para transportar esse negócio todo. Não é uma coisa simples de se fazer de um dia para o outro. Pode ser feito, é lógico, se essa guerra durar anos e anos, isso poderia ser feito, mas a expectativa é que a Rússia vai quebrar muito antes disso, né? Então o que está acontecendo é isso, o Xi Jinping topou essa guerra, ele autorizou o Putin a fazer a guerra, porque o Putin prometeu uma guerra rápida, prometeu que isso seria uma coisa rapidinha, que o governo da Ucrânia iria cair rapidamente, e com isso ia acabar o problema totalmente por lá. Não é isso que a gente está vendo, o governo não caiu, e agora mesmo que o governo do Zelensky caia, a Rússia não tem mais ninguém pró-rússio ali na Ucrânia para colocar no lugar dele, é realmente uma situação que não tem mais como a Rússia ganhar essa guerra como ela imaginava, né? E aí está começando agora a irritar o Xi Jinping, ele já está ficando numa situação que, pô, caramba, se tu prometeu uma guerra rápida, já vai para um mês e não tem nenhuma perspectiva desse troço acabar, não vai ter acordo de paz, porque a Rússia não vai aceitar devolver território, e a Ucrânia não vai aceitar encerrar a guerra sem ter os territórios de volta. Então não tem como encerrar isso daí por acordo de paz, né? E aí o que está começando a acontecer agora? Ontem teve um encontro via teleconferência entre o Biden e o Xi Jinping, e aí você já começa a ter uma visão de que o Xi Jinping está começando a criticar essa guerra na Ucrânia, né? É lógico, ele ainda não condenou formalmente a invasão da Rússia, a China adotou uma postura similar à do Brasil de neutralidade, de falar, não, a gente não quer guerra, não quer isso, é um absurdo, mas ninguém criticou a Rússia, a China justamente porque é um aliado, o Brasil porque gosta de dar o cu para outros países, só pode ser isso, né? Enfim, no final das contas, o Xi Jinping já está começando a mudar de ideia, de falar que, olha, é algo que nós não queremos ver, essa crise, está dando umas indiretas para lá, mas mais do que isso, né? As redes de televisão da China, elas estavam ajudando muito a Rússia, né? Começaram, a campanha russa de informação na China estava muito forte, justamente por quê? Porque era o único país que ainda permitia a mídia estatal russa atuar com liberdade, e até muitos influenciadores chineses que têm audiência no resto do mundo todo faziam propaganda para a Rússia, né? Porque justamente era uma coisa de aliado e coisa e tal. E isso tem mudado, tá? É cada vez mais comum nas redes de televisão chinesas imagens dos mortos, das tragédias que a Rússia está ocasionando na Ucrânia. Isso certamente não é interesse da Rússia, isso daí, e pode demonstrar que a China está se distanciando da Rússia. Está começando a assumir uma postura de que, olha, é melhor a gente ficar, isolar a Rússia totalmente, isolar o Putin totalmente, né? Isso seria trágico para o Putin, porque a única saída que ele tem hoje é a China, e com a China esfriando, ele simplesmente vai ficar mais isolado ainda do que já está nessa guerra, né? E por que a China faria isso? Não é interesse da China. Aliás, a China gostaria que o Putin conseguisse invadir a Ucrânia rapidinho, porque daria a dica para a Taiwan, né? Mas o problema todo que a China está vendo é que, primeiro, teve o efeito contrário, né? Agora, as próprias forças armadas chinesas começam a se questionar se os planejamentos foram adequados, se realmente a invasão de Taiwan seria viável, né? O Putin, claramente, os planos que ele tinha para a Ucrânia falharam. Então, a China começa a ver, olhar para o seu próprio exército corrupto e falar, pô, será que aqui está certo também? A gente também ia tomar uma sova dessa de Taiwan, né? Então, no final das contas, piorou a situação para o Xi Jinping. Ele esperava que isso melhorasse, que essa guerra da Rússia com a Ucrânia melhorasse, a situação dele acabou piorando. E pior, com o aumento da energia, a indústria na China está cada vez mais patinando, né? Já estava mal, mas está cada vez pior. A gente está vendo aqui grandes empresas na China demitindo pessoas em massa, demissões em massa, porque simplesmente não conseguem manter os trabalhadores. É um sinal de uma crise muito grande. Essa crise, o início dela foi lá no mercado imobiliário, com a questão da Evergrande, a gente explicou. Lá na China, o mercado imobiliário é muito diferente do resto do mundo. Lá é muito comum as pessoas comprarem imóveis para investir. Aqui no Brasil também, tá? Diga-se de passagem. Mas no resto do mundo, não, né? Você tem uma... Embora existam gente, existe gente que compra imóvel para investir, não é um investimento muito bom. Não gera muito dinheiro, no final das contas, mas é um investimento muito seguro, que você mantém aquele valor. Só que o que está acontecendo? Com as falências lá da Evergrande, de outras empresas de construção civil lá na China, um monte de gente perdeu dinheiro com essa história, e agora um monte de gente não quer mais comprar imóveis. E aí, aquela visão de que imóvel era uma coisa segura para você investir, porque sempre aumentava de preço com o tempo, acabou se mostrando falsa. Os imóveis na China estão perdendo valor. E aí o imóvel perdendo valor. Ninguém quer comprar imóvel. As construtoras não licenciam mais terrenos nas prefeituras. Enfim, você começa a ter o baque da bolha, né? A bolha estourando. Começa a economia a desabar. E com isso, um monte de outra coisa vai junto, né? Tem gente falando que o grande problema são os milhões de chineses que estão em confinamento numa região lá da China e coisa e tal. Eu acho isso aqui um absurdo, vocês sabem, isso não resolve nada. O vírus vai estar por aí de qualquer forma. Essa política de Covid zero nunca funcionou em lugar nenhum, porque quando você começa a reabrir, as pessoas que têm contato com o vírus vai ter susto sempre. Não tem como seguir por esse lado. O lado é sempre a imunidade de rebanho. Não tem outra saída para a pandemia, né? Então, no final das contas, eu acho que é mais o contrário do que o pessoal está falando. Eles estão dizendo aqui que a China fechou todo mundo lá na região de Shenzhen para isso estar causando o dano econômico. Eu acho que é o contrário. A China está preocupada com o preço do petróleo, quer dar uma diminuída na produção industrial, e por isso fez o lockdown para tentar dar uma contida aí no gasto energético. Isso daí me parece algo mais provável do que o contrário, né? Essa política de Covid zero, isso nunca funcionou. Não tem como funcionar. Vão ficar fazendo isso eternamente, porque enquanto o pessoal não pegar a doença e não gerar anticorpos a ela, vai continuar suscetível e quando vier uma nova onda vai contaminar todo mundo de novo. Aí vão trancar todo mundo em casa de novo? Não tem lógica isso, né? É a decisão errada. Enfim, isso ainda é pior para o Xi Jinping, porque lembra, tem eleição esse ano, né? Lá na China. E, lógico, o povo na China não vota. Quem vota é o partidão. Mas mesmo assim, um povo insatisfeito com o Xi Jinping dá margem, é aquilo que eu falo, mesma coisa na Rússia. O povo insatisfeito com o ditador dá margem para outras pessoas ali na estrutura de comando darem um golpe e tirarem o cara de lá. Vamos ver se isso acontece lá na China ou não. O fato é, tudo indica que a China não está gostando mais dessa guerra da Ucrânia, não está querendo que o Putin acabe com ela. Isso pode ser um fator decisivo nessa história toda, porque esse isolamento neste nível do Putin, nem contar com a ajuda da China ele consegue, realmente complica ainda mais para o Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí